E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sede-me para mais um vídeo. Hoje, pessoal, como a grande maioria de vocês sempre entram aqui no canal dia 13, que normalmente vocês veem um review do capítulo, né? Infelizmente, não vai acontecer esse mês, porque o capítulo 14 de Zet Bell foi... Zet Bell 2, no caso, né? Foi adiado para mês que vem, julho. Eu já esperava que seria adiado, porque geralmente a gente sempre tem informações que o capítulo vai sair. A empresa do Makoto, o autor de Zet Bell, a Birdie Borgs, ela geralmente sempre confirma que vai lançar capítulo muito antes. E também sempre sai uns spoilers do capítulo. E esse mês não teve nada, a empresa do Makoto não falou nada e também não saiu os spoilers. Então eu já esperava que não teria capítulo esse mês. E o Makoto também falou sobre isso, ele falou o seguinte no seu Twitter. Lamento muito que não haja uma atualização de episódio único de Zet Bell 2 desse mês. O limite chegou ao horário que eu estava fazendo de última hora. Se não fizermos ajustes aqui, o pessoal vai entrar num ciclo vicioso, onde não vai conseguir usar bem. Então decidimos suspender por esse mês. Obrigado por sua compreensão. Cara, por mais que muita gente reclama que Zet Bell 2 só sai uma vez por mês e tudo mais. Queria que saísse semanal, como os outros mangás e tudo mais. Rapaziada, a gente tem que lembrar que o Makoto é ele que está financiando tudo, sabe? Ele não está trabalhando para o Shonei Sunday. Ele não está trabalhando para a Toy Animation, sabe? Não tem nenhuma editora grande fazendo o Zet Bell 2. O Makoto que está fazendo tudo. Ele está com tudo as papeladas, é tudo com ele. E ainda tem que fazer o mangá 2, sabe? Então... E ele ainda tem 50 anos. Ele não é mais aquele Makoto de 20 anos atrás que podia desenhar o dia todo, sabe? Ele... A idade pesa. A saúde dele pesa. Então... É normal o Makoto fazer essas pausas, tá? Foi 5 meses sem pausa. A gente teve 5 meses sem nenhuma pausa. Então... Geralmente pausas acontecem bastante em mangás. Principalmente em mangás de autores um pouco mais velhos. Então faz sentido o Makoto pedir essa pausa aqui, tá, rapaziada? O Makoto falou que eles vão ajustar esse novo horário. Então pode ser que a gente tenha capítulos mais cedo. Geralmente esse capítulo chega para a gente dia 13 ali, dia 14 no máximo. Pode ser que chegue cedo, tá ligado? Pode ser que comece a chegar no dia 8, dia 10, não sei. Ou também pode chegar mais tarde, né? Pode chegar dia 20, dia 25. A gente tem que ver como que o Makoto vai ter esse novo horário de trabalho agora com os seus funcionários e tudo mais. Mas eu acho que a história está indo num ritmo bom, rapaziada. O Makoto com certeza não esperava que a obra fosse tão, tão bem vendida assim. Aqui no Brasil já está um sucesso. No Japão está um sucesso também. Já está quase chegando a 500 mil de vendas. Está só começando a história ainda. Então o pessoal deu um show de vendas. Então o Makoto quer se dedicar ao máximo mesmo para essa nova história de Gashibel. Porque ele sabe que tem muitos fãs no mundo inteiro esperando essa obra, sabe? Então... Como ele falou, ele chegou para ele no limite. Ele, não, eu não vou lançar de qualquer jeito. Eu vou pegar mais um mês. Vou fazer um capítulo bonito. Nesse um mês que o Makoto vai ter agora de descanso. Ele vai, com certeza, fazer um capítulo até um pouco maior e mais bonito. E também ele já deve estar adiantando coisas para a história, tá ligado? Eu estou teorizando aqui com vocês que o próximo Mamodo vai aparecer e pode ser o Art. Que a magia dele já apareceu e tudo mais. E o Beliel está indo atrás do top 10. Mamodo sobrevivente lá da batalha. E o Art foi o top 10. Então o Makoto com esse tempo, ele com certeza, terminando o capítulo 14. Ele já vai focar mais no capítulo 15, no capítulo 16. E já foco nos próximos Mamodo, os próximos inimigos que vão aparecer. Então, como eu comentei, rapaziada, são 40 páginas, né? Cada capítulo que o Makoto geralmente lança. Então, eu sei que é chato ficar esperando um mês. Pô, mais uma pausa do Makoto. Eu tenho que esperar um mês para ver novos capítulos do Zé Tbil 2. Mas eu prefiro assim, rapaziada. Que primeiro, o Makoto fica bem de saúde. Todo mundo trabalhe no seu estado. Consegue dar o melhor, né? No seu estado atual. E segundo, a história está boa. A arte está boa. O Makoto, ele é um dos melhores mangakás, na minha opinião. Gosto muito da arte do Makoto. Então, eu tenho certeza que ele nunca vai querer fazer algo de qualquer jeito. Só para lançar, sabe? Porque primeiro, ele sabe que os fãs amam a sua obra. E segundo, que ele está vendendo demais. Então, com certeza, o Makoto vai se dedicar cada vez mais para Gashibel 2. Então, faz sentido não cobre tanto o Makoto, assim, em quesito de, mano, ele não pode fazer pausa. Ele tem que lançar, 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 lançar. Ele tem sim direito de tirar pausa. Então, eu espero que depois que ele está com esse novo horário, todo mundo se ajeitem. Ele comece, assim, a lançar com mais frequência, sabe? Sem ter muitas pausas. Porque geralmente ele tem 7 meses de capítulo, depois de uma pausa. 5 meses de capítulo e depois pausa. Pode ser que a gente tenha um ano inteiro sem pausa. Se o Makoto conseguir ajustar bem o horário com o pessoal lá, beleza? Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu tinha postado lá a comunidade do canal, que não teria capítulo. Mas, como nem todos conseguem ver a comunidade do canal, é melhor fazer um vídeo assim. Porque sempre dia 13, dia 14, vem muita gente aqui no canal para ver o review. Então, está aqui o vídeo explicando para vocês do porquê não vai ter capítulo esse mês, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. E nos vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho